cara, por que que o americano gosta de tantos esportes assim e o futebol não consegue emplacar, assim você tem um diagnóstico? Eu acho que o futebol tá emplacando já, mas pra mim tem muito a ver com eu achei que emplacar depois da Copa de 2014 eu vi os caras outro dia levaram um monte de personalidade brasileira, assim, pros americanos reconhecerem os caras não sabiam o americano médio ainda não sabe mas assim, tá crescendo o público do futebol ele ainda é um nicho é um nicho cada vez maior, mas ainda é um nicho assim, tem muita gente que é o fã de esporte básico dos Estados Unidos é aquele cara que gosta de NFL, MLB, NBA e às vezes NHL um ou outro que já começou a gostar de futebol, mas o cara que gosta de futebol assim, ele é um nicho é como, sei lá, o cara que gosta de Fórmula 1 aqui no Brasil que é um nicho ali, né? Aquela coisa ou o cara que gosta de vôlei que é um nicho forte, assim ou a turma da NFL agora que tá surgindo uma turma de NFL que às vezes até tem ah, eu não quero nem saber mais de futebol mas de NFL o cara quer saber tudo é um nicho assim, só que é um nicho maior é um nicho que ainda é muito um pessoal meio hipster, assim, sabe? o pessoal... o pessoal que fica blusa de lama e o cachecol barba, sabe? é de lorde mesmo mas assim, o futebol aí no esporte é um pouco assim, pegando esse nicho mas tá crescendo já tem um público que... agora eu acho que o futebol não pegou porque os americanos... bom, o mundo antes não era tão globalizado, né? então não circulava tanta informação e os Estados Unidos sempre se viram como autossuficiente eles desenvolveram os próprios esportes dentro das próprias ligas que são isoladas do resto do mundo tanto é que não tem um campeonato mundial de basquete que inclua times NBA não tem um campeonato... o futebol americano, eles nunca se preocuparam em exportar o futebol americano como fazer com que as outras pessoas joguem eles querem exportar o jogo pra... o Boston ganhou a NBA e é o campeão mundial, assim é no World Championship a NFL, eles querem exportar o futebol americano como? eles querem fazer o jogo lá fora pra pegar o dinheiro pra liga deles eles nunca tiveram a preocupação de fazer com que o mundo jogasse o futebol americano também eles se bastam, né? o baseball até rolou isso em países que tiveram muita influência dos Estados Unidos no começo do... na primeira metade do século XX como o Japão Cuba Venezuela Panamá o beisebol pegou nesses países México mas... em geral eles não tinham tanto essa preocupação o basquete só que também cresceu bastante, né? internacionalmente mas eles sempre foram muito isolados e, assim, acho que o... o tipo de futebol que eles escolheram foi o do rugby o futebol com a mão e depois eles adaptaram o rugby pra regra deles que virou o futebol americano como eles adaptaram o rounders que era um esporte de... de taco e bola que vinha do Reino Unido eles adaptaram e virou o beisebol deles né? então eles criaram a versão deles e eles não estavam preocupados se o resto do mundo tá jogando ou não não era o problema deles e eu acho que o futebol acabaram não encontrando espaço porque o futebol que entrou foi o futebol com a mão que era o rugby tô falando isso porque o rugby se chama rugby futebol, né? e o futebol é association football então são duas versões do futebol tecnicamente falando com o olhar do século XIX eram as duas versões de futebol que existiam, né? e os americanos pegaram a com a mão e com isso ainda adaptaram as regras pra virar o futebol americano acho que por isso que o futebol demorou pra entrar ele acabava sendo visto muito como coisa de estrangeiro né? ele ia ter aquele preconceito de ser o esporte dos estrangeiros daí os italianos viram pra lá jogar futebol ah, mas o esporte dos italianos daí começavam a vir uns latinos ah, o esporte desses latinos mas os italianos ali né? então assim, não era um esporte deles agora não acho que agora eles mesmos já se abriram mais né? então acho que agora tá pegando mais você tava falando muito que tem que o americano não gosta de empate, né? não, mas assim não gosta de jogo 0x0 é não, mas esse daí acho que são umas coisas que a gente cria pra tentar explicar é um mito isso daí? por exemplo, um jogo de beisebol pode empatar um placar básico não, não pode empatar mas um placar básico de beisebol é 5x3, tá? então não é um esporte com tanta pontuação também não é que a gente pensa muito na NFL que vai terminar 35x27 um jogo ou NBA que vai ter um basquete que vai terminar 110x99 né? o hockey no gelo é 2x1 pra cara normalíssimo no hockey no gelo né? no beisebol é 5x3 é um pouquinho mais mas não é tão diferente do jogo do futebol o hockey é o que mais assimila com o futebol lá pra eles, né? que é um bagulho de fazer gols gostar é e a porrada come solta até no videogame quem jogava de Neytian nos anos 90 era permitido ser atacado aquele videogame do Mega Drive era bom pra caramba era bom pra caramba nossa, eu amava aquele jogo é muito bom ó o Luciano Filho falou o seguinte a maior franquia em números audiência e dinheiro é o Dallas Cowboys da NFL meu time do coração o time da América diz ele aqui então é isso que eu falei porque tem uma questão de mercado o número de mercado o Dallas Cowboys vai ganhar o Yankees tá muito no imaginário porque é o time do Baby Root do Mickey Mantle são figuras lendárias e a única coisa que eu... e o simbol do New York Yankees é uma parla, mano que todo mundo, qualquer cara usa o cara não sabe nem o que é é então é uma marca muito forte mas como mercado então como eu falei mercado vai ser o Dallas Cowboys então assim